Nós viemos aqui hoje fazer essa capacitação do Previne Brasil com o pessoal da atenção básica, que são o pessoal das unidades de saúde do PSF. Essa capacitação, ela vem para melhorar os indicadores e trazer uma melhor qualidade de vida para a população. Através de capacitação, a gente investe em capacitação e isso reverte em qualidade de vida das pessoas. Esses profissionais que aqui estiveram, eles hoje vão sair daqui com outro olhar, com outra dinâmica para poder atender as pessoas quando se fala em indicador. Esses indicadores são hipertensão, vacina, coleta de citopatológico. E assim, eu aproveito o ensejo para poder fazer um convite para a população de alto garças, que vão ao PSF, realizem a coleta do exame preventivo, os hipertensos realizem o acompanhamento dessa pressão, porque não é só para bater meta que a gente faz isso, é para cuidar de verdade da população com um carinho, com um olhar a mais. E a gente observa de fato que a atenção básica é algo primordial dentro de um município. Isso, porque se a atenção básica é efetiva, o hospital diminui as filas, os leitos são menos ocupados, as UTIs também vão sendo fechadas e isso mostra que a atenção primária está sendo efetiva, porque ela é voltada mesmo para a prevenção. Aproveitando a sua fala de cobrança à população, mais uma vez, é importante a gente enfatizar que a saúde não é algo só feito apenas da gestão da Secretaria de Saúde, é algo de toda a cidade. Exatamente. A gente sempre fala que a saúde é feita um plano de cuidado. 50% do plano de cuidado, ela compete ao usuário, que é se dispor a ir à unidade, a realizar as atividades físicas propostas, a realizar o acompanhamento médico, as mulheres a realizar o preventivo pelo menos uma vez por ano, as crianças precisam ser vacinadas, pois com isso a gente tem uma diminuição das doenças endêmicas também. A gente faz esse apelo para a população, porque a gente tem aqui uma gestão que é comprometida, porque a gestão, quando ela se dispõe a capacitar os profissionais, mostra que ela está comprometida com a qualidade de saúde que ela oferta para a população. E aí eu quero até parabenizar o Domingos por estar promovendo esse momento, porque não são todos os gestores que têm esse olhar humano e incapacitar os seus profissionais para melhor atender a população. E a gente gostaria de te perguntar também como que vocês conhecem toda a nossa região, como que vocês têm visto acompanhar essa saúde aqui do extremo sul do estado. A gente sempre fala que essa região aqui a gente chama os altos, então os altos eles estão em destaque, estão em alto mesmo, porque Alto Araguaia, Alto Garças, Araguainha, eles estão ali entre terceiro, quarto e quinto, melhores, bem pontuados da região. Isso reflete o trabalho do gestor, o trabalho de toda a equipe dentro da atenção e dentro do município como um todo. Então, assim, a região está de parabéns por estar se destacando, vem se destacando em cenário até nacional. A gente tem aí a Araguainha que pontuou nota máxima nos últimos indicadores e vem sendo referência. Alto Garças não fica muito atrás, porque Alto Garças está em terceiro lugar aí de uma região de 19 municípios e isso é muito bacana. Eu não conhecia Alto Garças e fiquei muito satisfeita em ver o funcionamento da saúde aqui, em ver o funcionamento da cidade. Então, estou de parabéns. A gestão do município, a gestão da saúde está de parabéns. A gestão do município, a gestão do município,